Olha, vários artistas realizaram uma homenagem ao cantor Dominguinhos no Teatro 4 de Setembro. O show também teve o propósito de arrecadar recursos que vão ser doados a instituições de caridade. O palco do Teatro 4 de Setembro foi o cenário escolhido para homenagear Dominguinhos. A musicalidade ficou por conta de artistas regionais, do Piauí e do Ceará, famosos por sempre reforçar a cultura popular. Na melodia da sanfona, grandes sucessos que ficaram eternizados em nossa história. Eu cheguei em 2014, em julho, para passar férias e eu vi que aqui ninguém estava lembrando que 23 de julho de 2014 estava fazendo um ano de falecimento de Dominguinhos. Por ter tocado com Dominguinhos, por ter feito participação em shows dele, por ter feito abertura de show deles e por conhecê-lo pessoalmente, saber do seu caráter, eu achei por bem homenageá-lo e fazer com que a sua obra permanecesse viva. José Domingos de Moraes ficou conhecido como Dominguinhos. Ele foi instrumentista, cantor e compositor. Teve como mestres Luiz Gonzaga e Orlando Silveira. A formação musical dele teve influências do Baião, Bossa Nova, Choro, Forró, Xote e Jazz. O Dominguinhos foi um dos maiores músicos deste país, uma das maiores humildades que eu já conheci na minha vida. É meu amigo pessoal, gravamos junto, cantei música dele, ele cantou música minha, fizemos show na Bahia, fizemos show em Brasília, fizemos vários shows, mas além de tudo era um amigo. Essa foi a quarta edição do Viva Dominguinhos. Além de homenagear o artista, o evento destina a renda da bilheteria para entidades filantrópicas, como o Lar da Esperança e a Associação de Portadores de Mielo Meningocele. Homenageia Dominguinhos, ajuda entidades filantrópicas e também dá espaço para artista se apresentar. Então, um evento desse, o que eu posso dizer? É uma alegria muito grande, uma satisfação participar. Eu só quero um amor Mirado meu, eu sou bem